Brasil 2008, era uma vez um ano que valeu por um século, ou mais. Florestas a perder de vista, ah, se desce pra voltar atrás. Florestas, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, alerta vermelho, verde virando cinza, meio ambiente, nosso eterno dilema? Sai a ministra marina, entra o ministro Mink. Aos momentos do presente. Eles me puxaram pela camisa, né, e eu caí no chão. Índios em pé de guerra. Fúria contra o engenheiro da Eletrobras em missão no Pará. Quantas revoltas. Índios, sem terra. Invadiram a estrada de ferro Carajá. Garimpeiros. Após a Serra do Sol. Fazendeiros. Voltamos aos velhos tempos. Trabalho escravo. Suas doenças parecem coisa do passado. Febre amarela. Malária. Epidemia de dengue. Mais de 1.200 novos casos. Crianças morrendo. Falta de socorro. Os bebês do Pará tinham acabado de nascer na Santa Casa. Luto. Retrocesso. Caça às bruxas. Na mira da Polícia Federal. Médicos. Advogados. Policiais. Juízes. Servidores públicos. Prefeitos. Ex-prefeitos. Empresários. E o banqueiro que custou uma crise política. Daniel Dantas. Um entra e sai da prisão. E uma queda de braços. De um lado, a Polícia Federal. Do outro, o Supremo Tribunal. Delegado Protógenes. Juiz de Santis. E o nome complicado. Operação Satyagraha. Traduzindo. Firmeza na verdade. Transparências da democracia. Fantasmas assombraram a política. Brasília no centro da Grã-Polândia. Andaram espionando até o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Espionagem. Chantagem. Grampos e dossiês abriram feridas. Criaram CPIs. Três poderes e quantas medidas. Fartura de gastos com cartão do governo. Viagens, compras, aluguéis de carro. Rolam cabeças. O reitor da Universidade Federal de São Paulo e o reitor da Universidade de Brasília. De qualquer maneira. Que luxo de lixeiro. A cobertura dele custou meio milhão. Quantos golpes descobrimos em 2008? Fraude no leite em pó. Fraude nos remédios. Fraude nos combustíveis. Fraude no metrô de São Paulo. Na previdência, no fundo para os municípios. Na casa do prefeito de juiz de fora, tinha mais de um milhão. Ele renunciou para não ser caçado. Nem caçado e nem condenado. O deputado Paulinho, na força sindical, escapou do conselho de ética da Câmara. Festa dos sindicatos no congresso. Brasil 2008. Um ano que valeu por quantos? Só de viagens? Lula lá fora. E aqui? Ele exagerou no vocabulário? Ou você diria, meu... FIFO. Surpresas de 2008. Ressuscitaram o mensalão? Notas de euro na cueca, nas meias e na mala. Mais um acusado apanhado em flagrante. Sombras do passado.